Sapo na banca só põe pagana, e ainda come a ponta Sapo na banca só põe pagana, e ainda come a ponta Na selva dos loucos, cada um curte sua loucura Bola mais um fogo na bomba, essa é da pura Quer dar uns dois normal, tudo bem então Só que tem maluco que desmerece olho de Tandera Sabão, é, ele é sabão Zói de Lula, moleque é filho da puta Zói de Pura Lupa, ideia pra trocar todo sapo vem O radar desce o murro, correndo pra serra outra vez Aí rapaziada, pintei vocês de longe no rolê da Aérea Bem pensei, vou fazer uma presa, faz um tempo que eu não faço uma inteira A rapaziada vibrou, o sapo vai pôr um Jorge na banca Aí o Otário me saca uma bagana De chapa ponta, Sérgio Bamba, ainda paga de marginal Isso é ideia de safado, não é de um real Eu sei, sapo é universal Pra dar uns dois do Bob e o cantor de Lagoa se envolve Cuidado maluco, o sapo também explode Rato de mocó, dedo de cimento armado, cobra criado atrasalado Não come quieto na sapolândia Ele é rei, não sai da aba E na cara de pó cola na banca de responsa Pra dar os dois da bomba Ele é do tipo do sapo que cola na banca Só põe bagana e ainda come a ponta Sabor na banca só põe bagana e ainda come a ponta Chego chegando, me volgo funk, boia Só degro velho, tô correndo de muvuca Sapão, ele é sapão De melidux, babá povo de ladrão Zé mané, dificilmente faz uma preza Olhar de luneta, espécie não protegida pelo Ibama Bem pior que a peste habita em todo o planeta Que treta? O vampiro sangue suga chupim o deus dos sapos E o vagabundo espirava fundo dizendo Tá o cheiro danado, dá mó barato Tô viajando, tá o cheiro de mato queimado Tá cheirando, pode ser que o esteja enganado Mas tem alguém mato queimando Cê caô de safado quando quer dar os dois Se multiplica por dois e vira um mágico O mister M dos sapos, otário O bicho é tão safado que se explica É que ontem ontem eu comprei uma bucha, tomei uma bica Moro mano, mas ainda é desmerechendo não, você tem uma tripa Puta que o pariu, abraçou com as dez Falou sério pra vocês Sapão na banca só põe bagana e quer pular a vez Hum, cê é tipo estranho, vê cê cê marca O sapão fuma, fuma e ainda come a ponta Sapão na banca só põe bagana E ainda come a ponta Sapão na banca só põe bagana E ainda come a ponta Sapão na banca só põe bagana E ainda come a ponta Sapão na banca só põe bagana E ainda come a ponta Sapão na banca só põe bagana E ainda come a ponta Fuma, fuma, sai feito um catobaiar de galope, seu loki-stroki Saliando com sua visão, além do alcance, uma outra banca e se envolve O rei dos sapos ataca novamente, rap, beck, cana-blis, bomba, Jorge, portão de fumaça na man Se o tweet bate pés, um plaque, um vice-escravo da nóia Atrasando o lado da maloca, mudando o ciclo da história O mundo é o éden das loucuras, o robô mano se prolifera Galeta, os sapos estão invadindo a terra Século XXI, a idade da pedra e das discussões Fica a ideia no ar, se Leonardo da Vinci, por que eu não posso dar dois? Minha opinião é essa, e assim me livro dos sapos Vou apertar, mas não vou acender agora, quero ter a certeza que pelo radar não vou ser detectado O senhor dos sapos, o feiticeiro em sapologia Pós-graduado em Tomalaiá, o drão-chefe mestre das tripas O excelentíssimo bacharel das baganas, o sapo todo poderoso E o cara duro ainda me diz Mano, eu tô bem Presta atenção, todo sapo é mentiroso Se todo mundo faz uma intera, ele diz que não tem, esconde uma tripa no bolso Que sapo cabuloso, você desmerece a banca O sapão fuma, fuma e ainda come a ponta Sabo na banca só põe pagana E ainda come a ponta Ah, meu, ah, cada um morou Deixa o danos dois aí, tem jeito Deixa o danos dois aí, tem jeito Deixa o danos dois aí, tem jeito Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.